A vítima contou aos policiais que durante uma briga com um companheiro, ele jogou álcool no quarto do casal e botou fogo. Cinco homens foram presos, três em flagrante quando tomavam conta da mercadoria roubada e outros dois em cumprimento de mandados de prisão por roubo e receptação. Os agentes estiveram em 21 endereços ligados à quadrilha chefiada pelo contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Segundo as investigações, Gesser e Márcio André receptaram parte das armas furtadas em setembro do ano passado do arsenal de guerra do quartel de Barueri, em São Paulo, e negociaram a venda do armamento com traficantes do Rio. Márcio e Márcio